Você conhece o Mario? Não esse Mario, e sim o Super Mario Bros. Este é um dos jogos mais conhecidos e adorados, mesmo hoje em dia, após anos do seu lançamento. Mas o seu surgimento foi extremamente interessante, como por exemplo, o fato da sua origem ter ligações com o personagem Popeye. E aqui nesse vídeo eu vou contar mais detalhes pra você dessa história única, que culminou no desenvolvimento do lendário Super Mario Bros. Salve seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DHDevStudio. Meu nome é Douglas Henrique, e nesse vídeo vamos viajar no tempo e conhecer mais como foi o processo de desenvolvimento do Super Mario Bros. Então já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo de qualidade como esse que trago todo domingo pra vocês. Inspirado no grande sucesso da série Star Wars, em 1979, a Nintendo desenvolveu um jogo nessa temática de viagens espaciais e batalhas com naves inimigas, chamado Radarscope. E tinha como diferencial um aspecto meio que tridimensional, porém pra frustração da empresa, muitos jogadores preferiam jogar o tão aclamado Space Invaders, que era uma febre nessa época, também conhecida como a Era de Ouro dos Arcades. E devido aos diversos problemas financeiros recorrentes do lançamento fracassado de Radarscope, novas medidas e estratégias precisavam ser tomadas urgentemente pra reverter essa situação da empresa. Foi aí que o presidente da Nintendo nessa época, Hiroshi Amalfi, enxergou um grande potencial em um jovem designer hoje mundialmente reconhecido. Mas naquele tempo, esse jovem tinha feito pequenas contribuições em projetos menores. Seu nome era Shigeru Miyamoto, e foi nomeado diretor desse novo projeto, com o objetivo de conduzir toda a equipe. E esse novo projeto tinha a missão de criar uma história jogável para o marinheiro Popeye, que na época era um personagem extremamente famoso. E nessa aventura, você teria que salvar a Olivia Palito das garras de brutos, e enfrentar inúmeros inimigos, obstáculos, saltando entre plataformas ao longo do caminho até o seu objetivo. Imagina só o sucesso que seria poder jogar com Popeye em um jogo como Super Mario Bros. E quando as coisas complicassem, você comeria uma latinha de espinafre e virava um bodybuilder. Tá saindo da jaula o moto! Mas infelizmente, essa cena só existirá nas nossas imaginações, pois apesar de a Nintendo ter os direitos do personagem, era apenas para usar em seus jogos de cartas, e não em seus jogos eletrônicos. E esse detalhe até chegou a ser resolvido posteriormente, pois alguns anos depois, jogos do Popeye foram lançados pela Nintendo. Porém, especificamente para esse projeto dirigido por Miyamoto, não conseguiram resolver esse detalhe a tempo, e coube a ele reformular a ideia inicial desse game. Então, brutos foi substituído por um gorila, a Olivia passou a ser uma princesa, e trocaram o Popeye por um carpinteiro. A princípio chamado Jumpman, por ter como característica principal saltar entre os inúmeros obstáculos ao longo do jogo. E assim nascia em 1981 Donkey Kong, que foi muito bem aceito pelos jogadores da época. Por conta da limitação tecnológica existente nesse período, o design de Jumpman precisou ser muito bem pensado, para ser extremamente minimalista, leve em quantidade de uso de pixels na arte, e ainda assim se destacar dos demais personagens dos cenários do jogo. E foi assim que Jumpman recebeu roupas vermelhas para se destacar do fundo escuro do game, um chapéu e um nariz avantajado, e aquela barba charmosa. Dispensando assim o trabalho da equipe de ter que lidar com cabelo e boca em uma escala tão pequena de arte. Nos próximos anos, tanto Donkey Kong quanto Jumpman seguiram caminhos separados, com cada um deles ganhando as suas sequências. Naquela época, jogos cooperativos estavam em alta, e aproveitando novamente de uma tendência do mercado, o novo jogo para Jumpman foi planejado, visando possibilitar a gameplay com dois jogadores. A primeira modificação aqui foi em sua profissão, pois agora ele não seria mais um carpinteiro, e sim um encanador. E finalmente seu nome foi escolhido, passando a se chamar Mario. E a escolha desse nome também foi um detalhe bem curioso, pois ele era uma homenagem a Mario Segali. Muitos diziam que o personagem Jumpman tinha uma certa semelhança visual com ele. Mario Segali era o dono dos armazéns que a Nintendo alugava para ser a sua sede na América durante o desenvolvimento de Donkey Kong. E por conta do seu período de dificuldade financeira, devido ao péssimo lançamento de Radarscope, Mario Segali volta e meia passava lá para fazer uma visitinha e cobrar uns cheques atrasados da dona Nintendo. Situação essa que foi resolvida após o sucesso de Donkey Kong e rendeu até essa bela homenagem. E como nesse novo jogo precisava de um segundo jogador, bastou trocar as cores do sprite de Mario para verde, fazendo total aproveitamento do design do personagem. E essa foi a primeira vez que jogamos com seu irmão Luigi, onde precisaríamos limpar os encanamentos infestados por tartarugas, batendo por debaixo da plataforma em que elas estavam passando. Uma mecânica bem familiar e conhecida, não acham? A diferença é que aqui, tanto Mario e Luigi, se pulassem em cima dos inimigos, perderiam vidas. A visão do jogo era travada, muito semelhante ao estilo de Donkey Kong, e eles também podiam sair de um lado da tela para o outro. E esse jogo se chamou Mario Bros, sendo lançado para os arcades e novamente um jogo muito bem recebido pelo público. E bom, após todos esses anos de validações, finalmente iniciaram o desenvolvimento de Super Mario Bros, e que trouxe inúmeras novidades para os jogadores. Primeiro mantiveram a possibilidade de jogar com os dois irmãos, aproveitando o elemento cooperativo. A mecânica de bater em blocos por baixo também se manteve, mas aqui ela foi aprimorada, pois além de ter a função de derrotar inimigos, agora ela traz um elemento surpresa para o jogador explorar o cenário. Afinal, dependendo do tipo de bloco, você conseguiria extrair moedas, upgrades como cogumelos e estrelas, flores mágicas, e existiam até blocos escondidos invisíveis pelo cenário. Tudo isso despertava a curiosidade do jogador em saber o que o jogo tinha escondido, e principalmente qual habilidade ou recompensa você receberia. E falando com relação aos upgrades, tornou os personagens muito mais interessantes, pois o jogador conseguia sentir uma progressão ao longo da gameplay. Você inicia com um Mario pequeno, e com habilidade de pulo e correr mais rápido. Porém, logo no início, já encontramos um cogumelo que permite você crescer, e isso por si só já foi uma grande novidade. E mais à frente conseguimos coletar uma flor mágica, que te dá a habilidade de atirar bolas de fogo. Além de mudar totalmente a cor do sprite do personagem. E isso era muito satisfatório, pois você controlava um personagem praticamente imparável, e que possuía diferentes super habilidades. Mas o ápice do poder era coletar a estrela mágica, e ter todas essas habilidades aumentadas ao máximo, além de ficar invulnerável por um período de tempo. Fazendo sentido ao nome do jogo ser Super Mario Bros, e não Mario Bros 2. Pois aqui você é praticamente um super-herói. Outras importantes alterações foram feitas, como por exemplo o cenário não ser mais fixo, e isso permitia ao jogador andar pelo cenário, trazendo uma imersão e uma sensação muito maior de liberdade. E com a adição de passagens secretas, seja subindo por cima da fase, escalando um pé de feijão ou entrando em encanamentos, o jogador se sentia muito mais motivado a explorar cada canto do mapa atrás de segredos ocultos. Uma outra preocupação dos desenvolvedores foi com a fadiga visual da arte, pois mesmo com o jogo totalmente renovado e cheio de novidades, se eles mantivessem as fases com a mesma estética visual, o jogador eventualmente enjoaria, e talvez nem chegaria a zerar o jogo. Então eles dividiram as fases meio que em reinos diferentes, onde cada estágio teria algumas variações de ambientes, como por exemplo, fases à noite, fases nas nuvens, em pontes, dentro da água, dentro de castelos, enfim, tudo isso tornava recompensador para o jogador alcançar um novo estágio, logo após superar o clímax do jogo, que era resgatar a princesa do tão temido chefão. Em resumo, você passaria ao longo das diversas fases do estágio, até alcançar o chefão tartaruga, e quando resgatava a princesa, era premiado com uma nova área a ser explorada. O jogo também trouxe uma variedade de inimigos diferentes considerável, mesmo com as limitações de memória dos cartuchos da época. E o mais bacana era a progressão de dificuldade acrescentada nesses inimigos, e como os desenvolvedores posicionavam eles e combinavam as variedades habilidades que eles possuíam para trazer mais desafios para o jogador, mostrando o quão atenciosos aos detalhes eles foram no planejamento do jogo, escolhendo até mesmo onde posicionar cada elemento que tinham à sua disposição. Tudo isso buscando trazer o máximo de diversão e desafio para os jogadores. E um ponto bem interessante, na minha opinião, foi o esforço dos desenvolvedores para tentar ao máximo quebrar essa linearidade que existia nas fases, por mais que você ande apenas em linha reta e sempre em frente. Por conta das limitações tecnológicas e principalmente de memória, eles não conseguiriam criar levels mais elaborados, e que permitissem ao jogador subir nas nuvens, descer pelos canos, ou até retornar para o início da fase quando quisesse. Tudo isso com a câmera acompanhando o player. Mas ainda assim, se esforçaram para adicionar essa possibilidade do jogador subir e descer no level do jogo, e resolveram isso adicionando cortes de cena. Dessa forma, sempre que o jogador escalasse o pé de feijão, por exemplo, poderia explorar uma nova área que estava acima na fase, e depois de coletar algumas moedas recompensadoras, retornar para a fase abaixo, e ainda evitar alguns perigos e inimigos espalhados pelo caminho. Ou seja, eles poderiam simplesmente cortar tudo isso do jogo e com razões justas, mas a vontade de levar a diversão para os jogadores eram o seu maior combustível para superar essas dificuldades. E na minha opinião, muito provavelmente o gênero Metroidvania, que são esses jogos onde o jogador tem uma ampla liberdade de explorar o mundo do jogo, em todas as direções, como Hollow Knight e Blasphemous fazem hoje em dia, esse estilo de jogo teria sido criado e usado já em Super Mario Bros. naquela época, se não existissem essas limitações. E talvez tenha sido justamente esse conceito usado aqui em Super Mario, de dar mais possibilidades de exploração para o jogador andar pelo cenário do jogo, que inspirou o adorado Super Metroid, e o Castlevania Symphony of the Night, a criarem seus mapas gigantescos, e anos mais tarde darem luz ao termo Metroidvania. Diz aí, você tem vontade de aprender a desenvolver seus próprios jogos? E criar mundos incríveis, assim como os desenvolvedores de Super Mario fizeram no passado? Se você tem essa vontade, eu recomendo demais os cursos da CSJ Academy, que te ajudam saindo do zero, e te entregam um conteúdo totalmente estruturado e organizado passo a passo. Tem curso de programação, pixel art, músicas para jogos, e até modelagens 3D. Se você quer saber mais a respeito, vou deixar os links aqui abaixo na descrição desse vídeo. Mas voltando ao desenvolvimento de Super Mario Bros., pra mim é impressionante como naquela época, os desenvolvedores conseguiam superar as suas limitações e dificuldades encontradas ao longo do processo de desenvolvimento dos jogos, de forma muito criativa, e que permitiam criar jogos eternizados em nossas memórias até os dias de hoje. Super Mario Bros. é um jogo icônico e que marcou gerações, por ser simples e ao mesmo tempo extremamente inovador e divertido. E se você gosta de saber mais como era desenvolver jogos nessa época, eu fiz um vídeo muito interessante, contando muito mais detalhes pra você, como era para os desenvolvedores lidar com essas limitações tecnológicas encontradas, como eles conseguiam programar, criar as artes, lidar com músicas e efeitos sonoros dos jogos. Enfim, eu contei tudo isso nesse vídeo aqui, e ele será recomendado pra você no card a seguir. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte e compartilha pra mais pessoas. Assim vocês estão ajudando demais o meu trabalho aqui no YouTube. Valeu demais galera, vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti